Olá, boa noite. Veja os destaques do Jornal Capsaba. Família pede ajuda para encontrar motorista de aplicativo que desapareceu na tarde de ontem. Manuelito Costa de Souza já havia sofrido um sequestro relâmpago na semana passada. A audácia dos bandidos não tem limites. Imagens de câmeras de segurança mostram quando uma dupla para um carro de luxo em uma rua movimentada da Praia do Canto salta e arranca a bolsa e o celular de uma mulher. Esse tipo de crime está se tornando comum na região. Moradores e comerciantes esperam que prefeito de Vitória vete projeto de vereador que cria evento fixo na Rua da Lama em três dias da semana. Eles temem o aumento de problemas que já são frequentes na região, como fechamento de ruas, uso de drogas e som alto. Um retrocesso na área da saúde. Oito anos após ser zerada, a fila de pacientes à espera de um transplante de córnea no Estado volta a crescer. Hoje, 183 pessoas esperam pela cirurgia porque caiu o número de doadores. E veja também, 800 mil donos de carros no Estado já podem solicitar de graça a versão digital do documento do veículo. Você vai saber se é seguro e como compartilhar entre todas as pessoas que usam o carro. Agora, no Jornal Capsaba. O motorista de aplicativo Manoelito Costa de Souza está desaparecido desde a tarde de ontem. Ele foi visto pela última vez pela esposa no bairro de Fátima, na Serra. Segundo a família, ele já havia sofrido um sequestro relâmpago na semana passada. A família do motorista de aplicativo Manoelito Costa de Souza, de 34 anos, está aflita sem notícias. Ele está desaparecido desde a tarde de ontem, após deixar um bolo no trabalho da esposa em Rosário de Fátima, na Serra. Até agora, os pais receberam a informação de que a última corrida pelo aplicativo foi encerrada às 11 da manhã de segunda-feira, na Praia da Costa, em Vila Velha. Eu peço, pelo amor de Deus, à pessoa que esteja fazendo isso, que liberte o meu filho. Fique com o carro, fique com o celular, fique com tudo que é de valor, mas devolva ele para nós, que o mais importante é a vida, ele estar junto conosco. Um saque foi realizado na conta conjunta que o motorista possui com a esposa, durante o início da madrugada desta terça-feira, por volta de uma hora. O dinheiro foi retirado no banco 24 horas, que fica neste posto de gasolina em Itapuã, Vila Velha. Funcionários do posto de gasolina contaram à nossa equipe de reportagem que a família reconheceu Manoelito, nas imagens gravadas pelo circuito de segurança. As câmeras mostram o momento em que o motorista de aplicativo chega a pé e segue em direção ao banco 24 horas do posto, onde sacou cerca de 60 reais. Os funcionários disseram que logo após o saque, Manoelito seguiu a pé em direção à parte interna do bairro, pela rua lateral do posto. A família registrou um boletim de ocorrência. Sem muitas informações, os familiares decidiram procurar pelo motorista. A polícia falou que só pode tomar posição depois de 48 horas. Eu acho isso um absurdo. Como é que fica uma família, né? Não tem nem palavra. Esperando, esperando que você não sabe o que vem. Então, só quem está sofrendo na pele é que sabe, né? O pai conta que Manoelito trabalha há quatro meses como motorista de aplicativo. Na semana passada, ele sofreu uma tentativa de sequestro e foi abandonado neste trecho da Rodovia do Sol. Eu fiquei preocupado. Falei, meu filho, vamos largar esse serviço para lá, vamos arrumar outro serviço. Ele falou, pai, mas está difícil para arrumar emprego. Então, eu vou quebrando um galho com isso aqui e na hora que aparecer o serviço, eu largo isso aqui. A comunidade inteira do bairro Araçaz, em Vila Velha, se mobilizou com o desaparecimento de Manoelito. Enquanto as respostas não chegam, a família se reúne em orações. Procurada por nossa equipe de produção, a Polícia Civil se limitou a dizer que precisa do número do boletim de ocorrência para informar sobre a investigação do caso. Um soldado da Polícia Militar, de 30 anos, reagiu a uma tentativa de assalto e baleou dois suspeitos na noite de ontem em Cariacica. A tentativa de assalto aconteceu no momento em que o soldado teria parado em um semáforo na BR-262. Marlon Gonçalves da Silva, de 22 anos, e o Arlisson Santos Aguiar, de 21, estavam com uma arma falsa e usaram para tentar roubar a moto que o PM pilotava na BR-262, na entrada do bairro Campo Grande, em Cariacica. Com receio de ser identificado, o militar preferiu não gravar entrevista, mas contou em áudio como foi a ação dos bandidos. Eu estava indo jogar futebol, como eu faço toda segunda-feira, e quando eu parei no semáforo ali, na entrada de Campo Grande ali, dois indivíduos estavam na calçada esperando já, me renderam. E na hora que eles me renderam, entreguei a moto e logo em seguida eu já me identifiquei com o policial. Quando eu me identifiquei, eles apontaram a arma para mim, com menção de atirar, foi onde eu consegui fazer os disparos. Um dos homens baleados pelo policial militar caiu neste local. Marcas de sangue e roupas ainda estão aqui. O outro homem conseguiu fugir naquela direção, mesmo baleado, mas foi preso atrás do estádio Kleber Andrade. Há cinco meses, outra dupla teve o mesmo destino, o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, quando tentou roubar o carro que o soldado estava. Foi parecida a situação, eu consegui, me identifiquei, eles também tentaram atirar contra mim, e aí eu consegui balear os dois. Os dois homens continuam internados no hospital, escoltados por policiais militares. Depois de receber alta, eles serão encaminhados ao presídio. Imagens de câmeras de segurança flagraram a audácia de bandidos. Uma dupla para um carro de luxo em uma rua da Praia do Canto, salta e arranca a bolsa e o celular de uma mulher que esperava para entrar em um prédio. Moradores cobram soluções da polícia para mudar a sensação de insegurança no bairro. Reparem na cena. O vídeo foi registrado ontem. Esse carro escuro de luxo para em uma vaga de estacionamento. Essa mulher aparece caminhando e falando ao celular. Quando ela aciona o interfone do prédio, a dupla entra em ação. Os criminosos arrancam um celular da mão da vítima e a bolsa do ombro dela. Moradores e comerciantes da Praia do Canto dizem que essa cena tem se tornado comum. Roubos ao comércio, mas principalmente contra pedestres, estão tirando o sossego de quem anda por um dos bairros de alto padrão de Vitória. Nas últimas três semanas a gente notou um aumento excessivo do número de crimes. É um crime típico que acontece aqui. São pessoas que estão andando na rua, que são abordadas ou por moto, ou por carro, ou bicicleta. E são levados bolsas, celulares. É um tipo de crime rápido, que não é planejado. É um crime de oportunidade. A gente tem, inclusive, pregado muito para as pessoas ficarem cada vez mais atentas. Mas é típico de uma situação que não pode continuar. A gente mora num bairro em que ele é muito visado pelo poder aquisitivo das pessoas que circulam e que moram aqui. E a gente tem uma reunião hoje justamente para dar um basta nisso. Esse engenheiro diz que evita circular pelas ruas do bairro em certos horários. Durante o dia a gente ainda tem uma certa segurança, né? Mas principalmente no início da manhã, ali em torno de seis e meia, seis e vinte, né? E no final da tarde, acho que eu já evito mais assim. A polícia militar afirma que os crimes contra o patrimônio caíram 25% neste semestre em comparação ao ano passado. Mas quem faz a economia do bairro movimentar não tem essa sensação. É extremamente negativo para o bairro, tá? Eu gostaria de estar aqui falando com você sobre a diminuição das ocorrências, de como o bairro é bom para estar circulando, para lazer e consumo. Mas infelizmente é uma situação que está acontecendo, mas que a gente tem como reverter. Isso aí basta a gente estar trabalhando em conjunto com o poder público, sociedade civil organizada e poder público, para a gente reverter esse quadro. Essa mulher é moradora do bairro. Conta que já foi alvo de criminosos duas vezes. Eles cercam a gente, né? Na verdade, eles cercam, ficam nas esquinas, né? Aí avançam, arrancam sua bolsa, o seu celular, o que você tiver na mão, eles arrancam, entendeu? Normalmente estão com facas, com algum objeto cortante. Então a gente até evita sair determinadas horas do dia, chega assim, depois das 18 horas, a maioria aqui já está se recolhendo, né? Porque realmente está muito perigoso. No mês passado, outra câmera de segurança mostrou ação semelhante. Criminosos chegam em um carro roubado, abordam uma mulher, apontam uma arma e levam a bolsa. Em junho, dois homens foram presos, depois de praticar um arrastão pelo bairro. Para essa moradora da Praia do Canto, sinal de que a segurança tem falhado. Eu acho que tem que botar a polícia aqui, para ter maior segurança para todo mundo. Neste momento, acontece uma reunião na Igreja Santa Rita, entre moradores, comerciantes e representantes das polícias civil e militar, para discutir ações preventivas e de investigação de crimes na Praia do Canto. Dois dos três tripulantes socorridos, após passarem mal no navio AP do Brava, tiveram alta na manhã de hoje. Eles estavam em um hospital particular em Vila Velha. O terceiro tripulante continua internado em Cariacica. De acordo com informações do hospital, o croata teve um pico de febre durante a madrugada e passará por alguns exames. Dois tripulantes morreram no acidente e os corpos seguem no Departamento Médico Legal. O resultado dos exames, para apontar o que provocou a intoxicação, ainda não foi divulgado. Um projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores de Vitória, vem gerando polêmica. Ele cria um evento fixo na Rua da Lama, em Jardim da Penha, em três dias da semana. Alguns moradores e comerciantes querem que o prefeito Luciano Rezende vete o projeto, porque temem que não haja segurança suficiente para conter problemas que já são frequentes na região, como fechamento de ruas, uso de drogas e som alto. No entanto, a ideia do veto não é unânime. Outros comerciantes acreditam que a lei poderia contribuir para a cultura e a economia da região. Foi em uma reunião realizada na noite de ontem, que moradores e comerciantes de Jardim da Penha, em Vitória, decidiram, pelo pedido do veto da lei que pretende regulamentar, junto à Prefeitura, eventos em três dias da semana na Rua da Lama. Hoje já existe a festa, as festas já acontecem na Lama, existe muita reclamação para nós, do colegiado da Associação de Moradores de Jardim da Penha, em relação à questão de segurança, em relação à higienização pós-eventos, em relação ao direito de ir e vir dos moradores, em relação à acústica e à qualidade de vida de cada morador aqui. São 12% de bares e restaurantes, os demais não, principalmente o número imenso de residências que tem na região. Mas três dias de festa para uma região onde a gente tem um comércio muito ativo e que não é voltado para esse tipo de atividade, é inadmissível pela maioria dos comerciantes da região. Diogo tem um bar na Rua da Lama que organiza um evento conhecido como Som de Fogueira, onde se apresentam bandas locais. A ideia do projeto de lei vem numa construção de um case de sucesso que é o Som de Fogueira. Participação pública na infraestrutura, no projeto cultural, com fechamento de rua, polícia, fiscalização, transformando esse ambiente da Rua da Lama num ambiente seguro e confortável para quem frequenta. Só que detuparam toda a história e agora a gente perde uma oportunidade ímpar de transformar a Rua da Lama num ponto turístico e cultural para fomentar a economia. O projeto de lei é de autoria do vereador Vinícius Simões. Ele participou da reunião com comerciantes e moradores. A reunião de ontem foi uma reunião importante, onde os moradores, a grande maioria, se posicionou ao contrário ao projeto. Eu não posso ser vereador de mim mesmo, eu sou vereador da população. Então eu vou respeitar a opinião dos moradores, vou continuar dialogando com a associação, com os moradores, no sentido de que haja um melhor caminho para a redução desses impactos aqui na Rua da Lama. Se os moradores acham que este projeto não soluciona o problema da Rua da Lama, eu entendo, respeito. E vamos então procurar um outro caminho, uma outra alternativa, para que a gente possa então manter a produção cultural que existe aqui no local, música gratuita para as pessoas, mas respeitando o sossego e o direito de ir e vir aqui dos moradores. A lei que pretende regulamentar eventos na Rua da Lama tramitou na Câmara de Vereadores desde o ano passado. A medida foi aprovada por 10 votos a 2 no último dia 10. O projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Vereadores sem a oitiva de nenhum dos comerciantes da Rua da Lama. Na Rua da Lama nós somos um total de aproximadamente 50 comerciantes, que não são só bares e restaurantes, mas como também sorveterias, lanchonetes, clínicas e nenhum dos comerciantes da região foi ouvido. Eu acho que foi em dezembro que o Vinícius Simões colocou essa lei. Sete meses. Eles sabiam desse trâmite. Se não souberam, eles preferiram não saber para chegar nessa hora e falar esse argumento vazio. Eu acho que houve um debate muito importante, onde estiveram presentes todos os atores envolvidos nessa questão. Eu acho que a gente não perde quando a gente dialoga. E nós vamos continuar buscando caminhos para que haja equilíbrio, achar um ponto de equilíbrio. A Prefeitura de Vitória informou que vai aguardar o projeto ser protocolado no Poder Executivo e tramitar nas secretarias para analisar e decidir se vai vetar. Uma universitária de arquitetura da UFIS morreu depois de ser arrastada por uma onda em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Ela estava desaparecida desde domingo, quando tinha saído para fazer uma trilha com amigos. Denise Gasques tinha 24 anos e era paulista. Ela morava em Jardim da Penha, em Vitória, desde os 11 anos e ia se formar neste ano. Denise foi encontrada morta no início da tarde de hoje. Ela e um amigo estavam em cima de uma pedra quando foram arrastados por uma onda. O amigo conseguiu se salvar e foi resgatado de helicóptero. O corpo de Denise foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, de onde ainda não foi liberado. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na manhã de hoje um veículo transportando carga de cerveja sem nota fiscal na serra. A apreensão aconteceu no quilômetro 151 da BR-101. O caminhão baú transportava 800 engradados de cerveja que não tinham nota fiscal. A PRF acionou a receita estadual e uma multa de mais de 40 mil reais foi aplicada ao condutor do veículo. A seguir, oito anos após ser zerada, a fila de pacientes à espera de um transplante de córnea no estado volta a aparecer. Hoje, 183 pessoas esperam pela cirurgia porque caiu o número de doadores. É um estante só. Ondas de até 4 metros de altura devem continuar a ser registradas no litoral do estado até amanhã, segundo a Marinha. Em vídeos enviados para o WhatsApp da TV Capixaba, é possível ver que os surfistas estão aproveitando o período de ressaca e ondas grandes para praticar o esporte. As imagens foram gravadas no Coral do Avalanche, em Vila Velha, na manhã de hoje. Amanhã, as temperaturas seguem entre 17 e 27 graus na Grande Vitória, sem previsão de chuva. Na região serrana, os termômetros podem marcar mínima de 14 graus em Domingos Martins. Oito anos após ser zerada, a fila de pacientes à espera de um transplante de córnea no estado volta a subir. Hoje, 183 pessoas esperam pela cirurgia. Para diminuir esse número, especialistas afirmam que é preciso realizar campanhas educativas sobre a importância da doação. Quem aguarda na fila do transplante sabe bem a angústia que é esperar pelo ato de amor de quem perdeu um familiar. A ansiedade de Lorena tem uma explicação. É que após um ano de espera na fila do transplante, ela vai receber as novas córneas. Eu estou muito feliz, agradeço a Deus e a equipe do Hospital das Clínicas, que não é fácil não. Tem gente que espera muito tempo, né? Deus ajudou. A dona de casa possui ceratocone, uma doença genética que tem deixado a vista dela mais turva com o passar do tempo. Mãe de duas crianças, as atividades diárias estão cada vez mais difíceis. Muito difícil, igual eu mexo com a casa, comida, às vezes eu vou cozinhar, me bate uma dor de cabeça, dor no olho, é complicado. O transplante, segundo Lorena, deve ser feito antes que a pessoa perca totalmente a visão. Há 15 anos, ela conseguiu um transplante para o olho direito, mas agora a doença voltou e também atingiu a outra vista. A doença voltou de novo, vou ter que fazer o transplante de novo. Mas agora nós vamos mexer na esquerda, porque a esquerda eu enxergo só um metro, está fraca demais. Neste ano, 58 transplantes de córnea foram realizados no Hospital das Clínicas, mas 183 pessoas ainda aguardam em todo o estado. Uma fila que chegou a ser zerada em 2011. O motivo para o aumento da fila de espera para transplantes de córnea, segundo este oftalmologista do Hospital das Clínicas, é a falta de campanhas educativas que explique a importância da doação. Nós precisamos de campanha para chegar até o nosso paciente, para que ele seja responsável pela doação. As famílias precisam de mais informação. O que nós precisamos é educar a nossa população em relação à doação de órgãos. Se bem educado, você tem medo do desconhecido, você não sabe o que vai acontecer, você não doa. Mas se você tem noção do que vai acontecer, você vai doar. Muitas famílias não autorizam a doação por não saber se a pessoa que faleceu tinha o desejo de doar. A retirada da córnea pode ser feita em até seis horas após a morte. E um doador ajuda até duas pessoas. Nós temos uma equipe aqui no Banco de Olhos. Essa equipe vai, aborda a família assim que seu ente querido falece, conversa com a família, solicita a doação. A família aceitando, a equipe faz a captação do órgão. Não há deformidade do rosto do paciente, podem ficar tranquilos, não existe isso. É totalmente reconstruído. Um paciente que doar, ele ajuda dois outros pacientes. Os dois olhos, duas córneas, beneficiam dois outros pacientes. A gente precisa mesmo de campanha, de incentivo, de educar a nossa população em relação a isso. O brasileiro é solidário, ele consegue fazer isso. A gente consegue, mas precisamos de campanha, precisamos de ajuda. As pessoas têm que se conscientizar e doar, ser doador, porque é muito importante a gente ter a visão. Não pode doar córneas quem teve linfomas, leucemias, hepatite B ou C, HIV, infecção generalizada, endocardite bacteriana, raiva, sífilis, leptospirose e morte por causa desconhecida. A lei que proíbe a cobrança da taxa de conveniência na compra de ingressos pela internet para eventos no Espírito Santo sofreu uma alteração hoje na Assembleia Legislativa. O novo texto determina que se a organização do evento oferecer a venda de ingressos em um ponto físico, poderá cobrar a taxa de pessoas que queiram comprar bilhetes pela internet. Mas a venda física deverá ser feita sem taxa. A mudança foi publicada no Diário Oficial e vale imediatamente. Veja no próximo bloco, donos de veículos no Estado já podem usar o certificado digital de registro e licenciamento do automóvel. A versão eletrônica é gratuita e está disponível junto com a CNH Digital. A gente volta já. Proprietários de veículos registrados no Estado já podem usar a versão eletrônica do documento do automóvel no celular ou tablet. O certificado de registro e licenciamento de veículo digital é gratuito e está disponível junto com a CNH Digital. Para ter acesso à versão eletrônica do CRLV é necessário que o veículo esteja licenciado no exercício atual. Quem dirige sabe bem a dificuldade que é lembrar de carregar sempre os documentos de habilitação e do veículo. Já esqueci, já tive o trabalho de voltar às vezes em casa ou às vezes estar muito longe e não ter a possibilidade de estar voltando em casa, entendeu? E rodar o dia todo sem documento. Mário hoje estava com tudo no carro, mas lembrou de momentos de sufoco que já passou em uma viagem. O documento do veículo ficou em uma das bolsas da mulher dele. A gente estava em viagem e foi parado numa blitz e ela simplesmente justificou para o agente de trânsito que tem várias bolsas. E aí ficou numa das bolsas dela. Desde o ano passado, grande parte dos motoristas já contam com a CNH Digital. Através de um aplicativo, os condutores que têm na carteira de habilitação um QR Code atrás, já podem acessar o documento no celular. Ontem, o Detran deu novo passo. Agora, o documento do veículo já pode ser aceito também na forma digital. Ainda que em algum momento você não esteja mais com acesso à internet, mas ele estará offline no seu aparelho, desde que você faça o download do aplicativo e um breve cadastro. É protegido com senha ou acesso por biometria. Então, jamais o cidadão terá os seus dados vazados, ainda que aconteça uma perda do seu celular. Segundo o diretor do Detran, somente os documentos dos veículos com quitação do licenciamento deste ano podem ser acessados pelo aplicativo. Até a data de hoje, nós temos pouco mais de 800 mil veículos da nossa frota de 2 milhões, portanto, praticamente 40% da nossa frota já está com o licenciamento 2019 pago e esses veículos, esses proprietários podem ter nos seus celulares os documentos desses veículos. Se mais de uma pessoa usa o veículo, o proprietário do carro pode compartilhar o documento digital com mais cinco pessoas. O proprietário pode fazer o compartilhamento do documento, então ele não precisará, a cada pessoa que entrega o carro, ele não precisará passar o documento impresso para ela, porque ela pode conduzir com o celular. E o Jornal Capsaba termina aqui, fique agora com o Jornal da Band. Obrigado pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã. Obrigado pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã. Obrigado pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã. Obrigado pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã.